Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são pecados meus São estrelas fugentes, tem entus entes, caída do céu Teus olhos e sonhos são mundos, são sonhos, são amigas Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são grandes Olhos azuis sozinhos e toda a palavra ver Olhos negros e beijos de uma tristeza sem ver Olhos verde e sombra é sangue, são quais que me apunhares Olhos não com coração, os teus restantes me ar Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são cantos meus São estrelas fugentes, tem entus entes, caída do céu Teus olhos e sonhos são mundos, são sonhos, são amigas Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são caída do céu Teus olhos e encantos tamanhos são caída do céu Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são caída do céu Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são raio de luz Aplausos